Bom dia, amadas e amados! Bom dia, gente! Olha onde eu tô de novo, gente! Falam hair style, gente, com a Jéssica. Hoje eu vou fazer uma terapia capilar, né, Jéssica? Exatamente, gente. A terapia capilar é maravilhosa. Ela estimula a circulação sanguínea, ajuda no crescimento do cabelo, relaxamento corporal e mental. Ela vai arrumando aqui, gente. Já vou convidar quem não é inscrito pra se inscrever aqui no canal. Já vai deixando o like, me segue lá no Instagram, que eu sempre tô postando lá stories. Enfim, sempre tem conteúdo de sobra pra vocês lá. Gente, eu vou passar a minha manilha no primar. Ela é uma caracterização que pode ser feita fria ou com fonte de calor. Música Pessoal, a gente vai começar a terapia. São movimentos com as mãos. Massagens circulares, com a técnica certa indicada para o relaxamento sanguíneo, para circular, para ajudar no crescimento. Junto, tratamento do cabelo, relaxamento mental e muito legal. A gente ajuda no sono, ajuda você a relaxar, você a pensar melhor no que você vai fazer. Porque a gente tem um pensamento leve, a gente vai aonde a gente quiser. Então, se é bem legal, a terapia é super indicada. Não tem contra-indicação. Música 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 Pronto para ir embora. Vou pegar meus equipamentos aqui, gente. Eu vou falar para vocês. Estou totalmente relaxada. Cheguei até a dormir um pouquinho ali. É muito bom essa massagem, gente. Eu me entreguei totalmente. Esqueci da casa, de tudo, dos problemas. Fiquei super relaxada, super indicada. Vou voltar aqui mais vezes, gente. Com certeza. Cada vez que eu venho aqui, gente, a Jéssica vai me dando ticos. Eu vou aprendendo muito mais com ela, gente. Então, é muito bom, gente. Então, é muito bom mesmo, né? Eu vou aprendendo. Hoje ela arrumou aqui, é, tá? Ela arrumou um pouco mais, é, mais grosso para ver se eu aprendo em casca. Que dia eu comecei no cabelo, mas igual aqui não ficou. Mas, pouco a pouco, eu vou aprendendo. Então, agora eu vou encerrar o vídeo e agradecer a Jéssica mais uma vez. E, Jéssica, tchau, menina. Tchau. E é um tratamento excelente. O pessoal fica no correria, estresse, ser marido e criança e serviço, ó. Super indicado. É muito bom. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.